Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E hoje foi o lançamento da nova música da nossa querida cantora Thaís E o seu mozão, o Biel, se arrumou todo, tá na estica pessoal Tá todo arrumado pra encontrar o seu amor e comemorar essa data tão especial E além disso, ele também foi na casa de Juliano para todo mundo e comemorar juntos Vamos assistir o vídeo? Lança ou não? Lança ou não lança? Tomar uma aguinha Decide Foi família Esquece É o Charal Você vem na casa do cara, ele é tão exibido que ele treinou perna hoje Olha o time, velho Olha o time Esse é o esquenta Esquenta, Tatá Tchau Tchau